Meus irmãos, dezembro também é o mês da gratidão aqui na nossa igreja sede. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem nos feito. Eu estou aqui com a Daphne e eu já queria perguntar para ela, qual é o seu motivo de maior gratidão no ano de 2021? O motivo da maior gratidão nesse ano, com certeza, foi a reviravolta que Deus fez na minha vida, a transformação que fez e continua fazendo na minha vida e na vida da minha família. Graças a Deus eu tive um encontro, eu pude voltar para a casa de Deus e para os braços de Jesus Cristo também. Então, meu motivo de maior gratidão é estar viva, graças a Deus e a minha vida é um testemunho e é graças a Ele mesmo. Então, o meu motivo de maior gratidão é poder estar viva e falar de Jesus Cristo para as pessoas também, com certeza. E para você, qual é o seu maior motivo de gratidão no ano de 2021? Venha participar conosco, venha agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos feito. Nós estamos esperando para você e sua família aqui na nossa igreja sede, na Assembleia de Deus, Ministério de Deus.